E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com o gameplay de Blasphemous 2, saiu a nova DLC Mea Culpa, a gente está fazendo ela, pretendo fazer completa e vamos lá. O objetivo de hoje é encontrar as mulheres de lama e talvez a nossa antiga arma do Blasphemous 1, é isso. Aqui nós encontramos uma porta que está selada e agora a gente vai ter que explorar. A primeira coisa a ser feita é encontrar um poder que vai nos permitir caminhar sobre plataformas de cristal. Vocês devem ter notado que tem duas coisas novas, né? As plataformas de cristal e também uns espinhos novos, dourados, que você não consegue atravessar. E é isso. Parece pouca coisa, mas é muita coisa, viu? Pronto. Aqui a gente já descobriu no vídeo anterior. Acabar com esses fantasminhas, você tem que acabar com a fonte do mal. Que interessante. Não. Tentar depois alcançar ali, né? Primeiro vamos para lugares nunca vistos antes. Aqui é a plataforma que eu mencionei, de vidro. Vamos evitar aí os confrontos com os inimigos. Será que é aqui mesmo? Tem um jeito de descobrir, né? Eu já vou me perder bastante. Só sair e voltar? Aparentemente é para cá mesmo. Tem um tesouro lá para cima, mas não é isso que eu quero. Tomar o suco da loucura. E dar um jeito nesse cara aqui que ele está atrapalhando a nossa vida. Tá, então a intenção é encontrar as portas. A gente tem uma chave de barro. Quando abre a porta de barro, quebra a chave de barro. E aí a gente tem que explorar essas partes. Essas partes novas atrás da mulher de barro. A gente tem uma chave de barro. Vamos ver que a gente já encontrou ela. Acho que duas vezes. Olha que maravilha! São bem fujonas. tudo bem, áreas de inimigos, bem comum, deixa eu bater aqui, nunca se sabe, nos comentários aí no último vídeo, olha lá o melhor de barro, no último vídeo falaram, xeldão, não é melhor começar um jogo novo? Não, não é porque, para fazer a DLC, ela é bem late game, você tem que ter todos os, tem que ter todas as armas e também todos os poderes, tipo pulo duplo, o dash que atravessa aquelas correntes azuis, você precisa também, das alças, que os anjinhos seguram aquelas alças douradas, vamos falar com a mulher aqui, o povo do barro oferece abrigo e guia meus passos, ainda que arruinados e manchados de lama, meus pés seguem em frente pelos caminhos que me indicam, aguarde um momento e restaurarei sua chave, pegue, mais uma chave de barro, daí, agora devo ir aonde a lama me convoca, ou é, eu jurava, eu jurava, que, ah sim, isso ia acontecer, quer até um corte, né? Aí, ó. Mestre, que jaz nessa espada de cristal, dispersa a neve que obscurece minha razão, sussurre para mim. O mestre dele está dentro da espada. Que poder antigo procuras no penitente? Mestre, que jaz dentro da espada. Que maneira, é interessante de dizer um negócio tão simples, de uma forma tão complicada. Vamos tentar pegar esse trem. O que vocês acham? Está no caminho mesmo. Será que vai dar tempo? Não é aqui não. Oh, deu tempo! Bandagem do herege. Tá legal, hein? Aqui que fica a bandagem do herege. Mostrar no mapa? Eu sou bastante xingado por não fazer isso. Tem gente que só vem aqui e fala assim, eu quero ver, eu quero ver, cadê o item, antes de você não mostra onde está. Vamos continuar por cima. É uma área bem imensa mesmo. As duas áreas novas desse jogo são bem grandes. Olha só. Tem mais coisa ali pra cima, hein? Por enquanto a gente não consegue. só vamos. A hora a gente encontra o que tem que encontrar. Coral de espinhos. Olha que beleza. É outra coisa interessante. As áreas cresceram consideravelmente. Tem muita coisa nova. Tem muita coisa nova. Eu acho da hora essa veia que manda a coruja te atacar. E aí depois as corujas comem ela. Acho da hora essa veia que manda a coruja te atacar. E aí depois as corujas comem ela. Mais uma dessas... Desses espinhos. Não é o momento mesmo de atravessá-los. Sempre que encontrar... Esquece isso aí. Não é a hora. Não é a hora. Se não tem o necessário, não é a hora. Temos vrido. Não é bem vidro. É cristal. Muito mais... Delicado. Eu não sei se a gente está indo para o lado certo. Tomara que sim, viu? É, não é a cor... Ah, tá. Não é a coruja dela que come ela. A coruja dela é espectral. Aqui, beleza? Ou seja, viemos para o lado errado, né? Onde será que está? Bom, agora começa a brincadeira, né? Exploração. Aqui tinha painéis de vidro. E aqui tinha uma vinha. Então... Vamos continuar. Vamos subir aqui para essa mão. Eu acho que sai mais barato e direto para ela. Eu acredito que talvez seja... aqui. Aqui. Palácio dos bordaduras. Ignorar um pouco os inimigos, senão é muita dor de cabeça. aqui. 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 Desviamos com mais TRI, hein? Isso aqui não me engana não. Tá certo. Vale lembrar que esse é o save que a gente concluiu o jogo, tá? Esse é o nosso com 100%, mas o que a gente fez a gameplay no canal também é possível. O que foi mostrado até então é possível fazer tudo o que deve ser feito aqui. Olha lá, ó. Área de inimigos. Tomamos, claro. Esse é um inimigo bastante desagradável. Ele fica paradinho. Enquanto isso um olho aparece em cima da nossa cabeça e fica soltando. Fica dando dano, né? Coral de espinhos. Olha, só encontramos. Só para mostrar no mapa, né? Fica aqui no coral de espinhos. Ao lado direito do... Tem dois teleportes, né? Ó, desse teleporte aqui. Ó, tem até uma animaçãozinha. Descansa, penitente. Passos partidos. Não é necessário apertar nenhum botão. Ainda bem. É só o que faltava. Tem que apertar algum botão. Bom, primeiro vamos para o lado direito. Como eu mencionei anteriormente, é bem necessário ter... Amuleto do curvo. Onde isso fica? Fica essa parte aqui do mapa. E o que que faz? Também... Essa parte eu preciso pular. A gente encontrou a bandagem do herégeo e nem sabia que era um item que se pode equipar. Concede um pouco de fervor ao quebrar o objeto. Aumenta um pouco... A resistência a projéteis. É o do curvo. Tá bom. Aqui as correntes azuis que eu mencionei. Anteriormente. Vamos moendo os bichos. É um desses malditos. Infelizmente fizeram essa opção de... da finalização... genérica. Eu não gosto. Poderia... ter tido um capricho a mais nessa questão. Mas... Tá bom. Derrotar esse menino primeiro. Não prestei muita atenção onde a gente está indo, tá? Deixa eu descer. Vamos explorar primeiro horizontalmente e depois verticalmente. Nada de muito valor, né? Ó... Que eu mencionei. Você precisa dos anjinhos. Conseguimos depois de muito custo, viu? Cante junto do coração pútrido. É um nome muito bonito, né? Invoca uma aura de miasma ao redor do peritente. Vamos dar uma olhada. Uma baita aura de miasma, hein? Vamos ver se a gente fez... Bom... A gente não fez tudo que tinha que ser feito, né? Estamos meio que subindo. Para cá não tem nada. Confia. Nesse momento não tem nada para ser feito, né? Vou acabar com esse cara aqui, que é a dor de cabeça. Muito bem. Olha só. Tivemos um fragmento de ouro. Onde a gente obteve? Bem aqui. Do lado da onde a gente pegou... A espada, né? A espada. Agora... Vamos voltar, né? Aqueles dois acessos que estão mostrando aqui embaixo, eles são inacessíveis no momento. A gente não tem o necessário. Cuidado com os inimigos. Todos são explosivos, claro, né? A gente pode caminhar no cristal, mas não pode abusar também, né? Qual que é o caminho mais curto? É muita preguiça não ir ali, né? Vamos direto. Ainda mais porque a gente derrotou já os inimigos daqui, então... Fica mais rápido, né? Eu gostei que as áreas foram estendidas. Uma das queixas desse jogo... O povo falava... É que... Pô... As áreas tem tantos biomas, mas são tão pequenos... Ó! Agora não tem mais do que reclamar, né? Tirando... Que o DLC não é gratuito, né? O povo acostumou mal com o Blasphemus 1, mas é bom lembrar que o Blasphemus 2 foi um projeto... Financiamento coletivo... Ou é bem a mesma coisa? Não conseguiu... Não conseguiu o seu futuro, né? Tá... Mais um fragmento de ouro, só para mostrar no mapa onde fica... A próxima é Samon, fica no Coral dos Espinhos... Foi muito rápido? O bom de armas rápidas contra esse inimigo é que você consegue anular o projeto que ele atira... Olha só... A gente está indo para o lado certo, viu? Carregamos esse trem... Eu não gosto de danos encadeados... É uma das coisas que eu mais desgosto... Num jogo é quando os danos... Tipo, você... O inimigo bateu em você... Você vai, voa... E... É o que acabou de acontecer... A gente tomou um dano... Aí você é deslocado para trás... E aí você bate num espeto na parede e toma dano... Toma dano... Toma dano... Três vezes, cara... Inferno... Aí... Tem bastante coisa para ser explorada, viu? Vamos para a direita... Parece que é um caminho assim, né? Fecha... Meio que tem que escolher onde vai pisar... Aqui as opções são menores... Pronto... Tem um trabalhinho, hein? Tivemos o solfejo das três... O que é? Solfejo das três... Os três ventos... Como que é? É... Mais ou menos, hein? E nessa... Acabamos sem... Achei que ia chegar ali, mas não chegou não... Tivemos mais uma porta de barro... Acho que são quatro ou cinco... A chave de barro quebrou... Eita... Nem vi esse cara... Nem vi esse cara... Vamos tentar uma arma mais leve... Não é difícil encontrar áreas secretas, viu? A moeda do barro está num lugar completamente secreto... Não é bonitinho esse bichinho na gaiola? Agora... Eu... Eu solto... Eu liberei ele... Eu derrotei ele... O povo do barro vive em uma vida inteira... Nascimento e morte... Para cada passo que damos... Confesso que seus olhares perdosos atravessam minha alma... Observe o impotente enquanto seus olhos brilham com lágrimas... Até que o olhar úmido endurece, seque e racha... Então eles definham e voltam à Terra... Pois jamais foram nada além da Terra... Aguarde um momento e restaurarei sua chave... Mais uma chave de barro... Agora vai ter um... Uma... O Homem da Espada... Vai dar uma dica para a gente de onde a gente tem que ir... Ó mestre... Teu silêncio é a lanterna que guia minha fé... Isso me dá a força... De que preciso para superar a provação... Que apresentaste a mim... Estaria o destino do penitente silencioso interligado com o meu? É... Não dá para se dizer isso, viu? Aquele lugar ali... Parece um labirinto... Lembra do labirinto? Vocês lembram? Vamos lá... Vamos lá... Espera aí... Para cá... Ah que pena... A gente tem que encontrar de todo jeito... Um... Prie de... Prie de... Pra fazer o teleporte para o labirinto... Porque ir até lá... Pé... Não dá não... Ó... Obtivemos a família... É uma estátua... mostrar onde obtivemos a família, bem aqui no mapa, no coral dos espinhos, tem muita coisa a ser feita no coral dos espinhos viu, teleportar para o labirinto, sendas de velório, não, sobre o solo sagrado da senhora, aqui também tem coisa, prática vocês vão ver, eu apontei para a tela como se alguém fosse ver eu apontando para a tela, mas vocês vão notar, que o labirinto das marés é aqui, vocês vão notar que praticamente todas as áreas tem coisa nova para ser feita, aqui tem, aqui tem, aqui também tem, para onde a gente está indo agora, vou evitar confronto porque senão demora demais, os inimigos são pesados, tem cuidado que esses urubus são bastante desagradáveis, aqui ó, parte nova, da muito que ser dito aqui viu, Tô igual o Temer, velho, e garra infinita, ó, lembrem-se, a mulher do barro fica escondida. Já encontramos mais uma porta de barro, a chave do barro quebrou, um cara desse inimigo é legal né, se for ver, tem uns olhos brilhantes, tem que ter calma, porque tudo dá muito dano aqui viu, não dá para brincar. Ó, vamos usar a marrita né, que é muito mais efetiva. Acredito que a gente esteja... Caminhando para o lugar certo, nossa HP está baixo, melhor recuperar, mais um negócio de ouro. Vamos botar aqui... São uns pulos bastante complicados viu, não tem moleza não. Tem que bater para cima. Aqui não está com cara de que tem alguma coisa aqui, e tem. Vamos lá que beleza. Vamos pegar aquilo? Não. Não. Mas para quem quiser está aqui tá. Vamos primeiro ir atrás da mulher de barro. Olha ela ali ó. Não tem nada para cá. Putz, Mario de inimigo. Vale lembrar que não pode deixar esses inimigos à vontade tá. Esses foguinhos, eles parecem bobinhos mas não sabem não. O cara tira o chicote da bunda. Tá bom de inimigo cara. Entendi. Nossa, quase que a gente tomou o desacerto hein. Nossa, quase que a gente tomou o desacerto. Nossas pegadas, registros na lama, delineiam o nosso caminho. Assim as silhuetas terrenas e as companheiras até o fim de tudo me encontrarão. Encontrarão meu cadáver imóvel como uma estátua frio e úmido. Mais uma FG entre muitas, moldadas no barro de minhas trilhas. Aguarde um momento e restaurarei sua chave. Pegue. Mais uma chave de barro. Chave de barro pra caramba. Caramba. Vamos ver qual que é a próxima dica. Minha fé é inabalável. Minha fé é inabalável. Minha fé é inabalável. Vamos pra cá né. Já que estamos pra cá, vamos pra cá. Que infortúnio. Depois eu ainda preciso entender pra que serve as pepitas de ouro. Por isso que a gente está evitando pegar por enquanto. São 20. Pipita pra caramba cara. Pipita pra dedéu. Que é um puzzle. Muito me agrada os puzzles. Tá aqui. Tá bom. Nada muito impossível né. Ah que tristeza. Não é tão impossível que eu não imaginei. Tranquilo. Como sempre nós vemos. De presente aí. Essa possibilidade de. refazer o caminho. Olha só. Aqui. Bem nessa área. Bem nessa área. Tem um fragmento de ouro. E tem essa árvore. Você conhece a árvore? Lá da DLC do Blast Firmzone. Eu ainda não vou dar pra ela. Os fragmentos. Eu dei pra ela os fragmentos. Em outro save. Só que nada aconteceu. Ou seja. Estou fazendo alguma coisa errada. Muito bem. Vamos pra próxima brincadeira. Que é aqui. Sepulcros sagrados. Eu acho que é aqui. Eu acho que eu deveria ir pra cidade. Sabe. fazer com que meu personagem. Se permita utilizar. Outros recursos. vai ter. Vai ter. No trailer do jogo. Vocês devem ter visto. Ele enfrentando a si mesmo. Nessa parte. Olha que da hora. Corvão com. Esse negocinho que as vozes usam. Eu não sou um cara muito religioso. Eu não sei o nome desses. Artefatos. Mas. Esse aqui deve ser respeitado. Olha só. Temos aqui. Um porta caminho. Ainda bem. Aqui. Temos uma porta. E mais uma porta de barro. Eu acho que é a última. Viu. A chave de barro quebrou. Ela é forte. Forte indício. De ser o começo do fim. Esse aqui é um inimigo terrível. Bastante difícil lidar com ele. Eu queria. Ah. Eu já mostrei. Eu já mostrei. O negócio do fogo. Olha lá. Mais um. Um indício. Olha. Essas juntas. Parecem. Bastante. Frágeis. A mulher de barro ali. Ela já está sendo carregada pelos homens de barro. Sinto uma presença solene se aproximando. Está me chamando com uma voz mais baixa do que um sussurro. Não tremo mais. A voz chama e eu devo atender. Pela última vez invoco a lama que nasce dos meus próprios dedos para restaurar a chave novamente. Mas dessa vez a cor acobreada dos céus conceder-lhe-á uma dádiva maravilhosa de esmalte brilhante e protetor. Pegue esta chave de cerâmica. Está vendo? Ela está levemente banhada em metal. É peculiar. Sinto meu ser mortal entrando em um sono eterno. Um que anseia por se fundir com esta terra. Mas meu espírito, leve e etéreo, conspira para se dissolver na brisa. Ele deseja se tornar ar entre os céus. Encontre-me, oh penidente. O descanso final da nossa longa peregrinação. Bom, eu sei onde ela está. Quando a gente derrotou o primeiro chefe, tinha uma porta trancada. Aquele que seguimos está em busca de algo muito antigo, algo sagrado. Ele se dirige a um destino próximo em distância. Mas distância, distante em essência. Este umbral escondido do mundo, reservado apenas à presença dele. Umbral, da hora, hein? Bom, nada daqui pode ser feito no momento, tá? A gente vai resolver essa nossa situação. Eu prefiro... Usar o... Previo. Lá embaixo. Área nova. Vendo bem aqui. Derrotamos o chefe. Mausoléu glacial. Que baita batalha, hein? Um chefe muito legal. Essas... Eu achei que era colher, mas não é. É tipo um... Negócio de confessar. A porta fica aqui, tá? Mausoléu. Do lado está chefe. A chave não quebrou. Olá, menininha. Chegamos ao meu túmulo. Foi moldado da própria lama que me acompanha. Agora entraremos juntos no abismo. Vamos a um reino mais antigo que o próprio tempo. Mas ainda um bebê aos olhos da eternidade. Estão aguardando você lá. O destino deve ser cumprido. Que o milagre dê sua decisão. Nosso tempo chega ao fim. Segure minha mão enquanto fecho meus olhos para descansar. A terra de batalha. Que maravilhosa terra de noites e eternidade nos une mais uma vez, ó penitente silencioso. Olha só. Crisanta. Ela ainda brilha. Não sentiu em teus sonhos minha derrota? Meu sacrifício? Meu chamado? O chamado que te despertou do sono? E agora nos deparamos em mais um sonho. Um sonho que me concedeu refúgio de tudo. De minha vida, de minha morte e até do milagre. Um lugar entre as orações dos vivos e o lamento dos mortos. Umbral. Desvergília sobre uma posse tua. Figura do pai retorcido. Que se tornou tua espada. A espada da culpa. A lâmina cujas pontas e farpas acabaram com a vontade suprema que controlava o milagre. E o deixaram o órfão ferido, indefiso e adormecido. Quase esquecido. Olá. Meia culpa. Penitente, deves fazer a espada voltar ao seu estado original para evitar o novo salmo, o nascimento do filho, o renascimento do próprio milagre. Para tanto, deves fazê-la surgir de novo de um peito repleto de luto e arrependimento, mas livre do pecado. Quando sentires a meia culpa na mão e sentires sua dor e pulsação, saiba que eu estou com você, pois sou a manifestação da culpa. Neste sonho continuarei esperando até... Deu ruim, hein? Está estribuchando, penitente. Agora compreendo, mestre. Sinta o poder do qual falou em meus sonhos. Ele queima em minhas mãos. Sua virtude sacrilegre... Sacrilega? Não seria sacrilegre? Faz com que tremam diante de mim. Aqui jaz uma antiga bênção do próprio milagre. Um milagre de outra era, há muito esquecido. Escuro é a nuvem que cobre de sombras meus pensamentos. Imagina alguém... Falando isso em poesão. Na rua. Acho doidão. A guarda da meia culpa foi tomada de você. Guarda é a empunhadura, onde você segura. Só tem ela sem a lâmina. Só para... Os mais incultos. Os anjinhos de cabeça dourada. Hora da peritente. Bom. Tem mais diálogo. Bom. O destino. Ainda refletido em pergaminhos eternos. Fica borrado. E muda conforme a mudança das tintas. Elas se transformaram. Elas se transformam sob a bela pena do milagre. Mas eu não sei ler mesmo né. Aí ó. Ó. Abriu. Abriu a porteira do desacerto. Uma fita carmesim após fugir por entre os meus dedos trêmulos voa em direção aos confins sagrados. Ela repousa ali no espaço formado de pedras e de silêncio. Penitente. Siga a trilha marcada pela brisa do acaso até o liminar. Limear. Onde o vento se transforma em profecia. Tá bom. Tá. Ela já furou isso. O que que eu vou fazer agora? Bom. Vamos tomar uma poção né. Vai que. Vai que o desacerto demora ali né. Fazer tudo de novo. Já pensou. Bom. Acho que é isso por hoje. Está bom. No próximo vídeo vamos atrás da nossa guarda. Refazer a arma. E com ela. Teremos acesso total. Todas as áreas do jogo. E aí sim. É hora de explorar. Bom. Acho que é isso né pessoal. Gostou? Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Dá uma olheir nossos vídeos. A gente joga jogos de Metroidvania. Recomendações. Muitas gameplays como essa. Nem todas estão completas. Mas. A gente faz o que é possível né. É. Deixa seu comentário. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo se possível. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.